Em comemoração aos 97 anos da Associação Atlética Portuguesa do Rio de Janeiro, o escritor Paulo Roberto Andel lançou no dia 17 de dezembro, no ginásio do Estádio Luso Brasileiro, o livro Uma Breve História da Portuguesa, relatando diversos momentos do tradicional clube da Zona Norte do Rio. O escritor, que é a torcedora do Fluminense, falou sobre o carinho pela portuguesa e a iniciativa de escrever o livro. Eu fui mexer em alguns álbuns de fotografias antigos, onde eu tinha fotos com meus pais, enfim, por saudade, eles já são falecidos há alguns anos, e de repente eu me deparei com uma foto antiga, onde eu tinha 5 anos de idade, menos de 5 anos de idade, que foi tirada num condomínio muito perto daqui do Estádio Luso Brasileiro. Num condomínio aqui do lado, eu estou na foto e na janela se vê o campo. E eu me dei conta que esse foi o primeiro campo de futebol profissional que eu tinha visto na minha vida, eu só fui no Maracanã no ano seguinte. E foi daí que surgiu o insight, falei, vou fazer um livro sobre a portuguesa, em homenagem à memória dos meus pais, em homenagem a essa foto, que já tem quase 50 anos, ela é de 1973. E aí comecei a pesquisar a respeito, comecei a pesquisar sobre a história do clube, o que havia de mais interessante para ser abordado. E isso foi mais ou menos em outubro a novembro de 2020. Essa redação foi até maio de 2021, quando acabou o campeonato carioca e a portuguesa acabou conseguindo a maior colocação da sua história. A celebração começou com uma missa, realizada na capela Nossa Senhora de Fátima, que fica ao lado do clube. Na continuação da cerimônia, foram executados o hino nacional, o hino da portuguesa e a tradicional tocata, que recebeu uma homenagem do vice-presidente administrativo, João Rigo. Paulo Roberto Wandel começou a escrever esse livro no início da pandemia. Já no fim do processo, precisou fazer uma pequena pausa. Mas foi por um bom motivo, acrescentar novas páginas. A portuguesa fez história e conquistou o terceiro lugar no campeonato carioca. O livro já estava pronto, ele já estava pronto para ir para a gráfica. Só quando a portuguesa venceu as três primeiras partidas do campeonato, eu pensei, eu vou esperar um pouco, porque eu acho que isso aí vai dar liga e a campanha, seja qual for, se for uma campanha bonita, merece entrar no livro. Acabou que a portuguesa não somente fez a campanha bonita, como foi semifinal e quase chegou a decisão. É a maior campanha de sua história, então o livro teve que parar, ele já estava pronto. Eu tive que fazer essa redação extra, reencaixá-la, reeditar o livro, para aí sim ele poder sair. O diretor-geral da Assembleia Legislativa do Rio, Wagner Victor, esteve presente na cerimônia e falou sobre sua relação com a portuguesa e a amizade com Paulo Roberto Wandel. Eu moro na ilha desde os cinco anos de idade e, coincidentemente, o local onde eu morava no Estácio foi um dos lugares onde a portuguesa teve sua sede na rua General Pedra, no passado. Então, sempre quando meus pais vieram para cá, eu tinha uns cinco anos, a primeira coisa que eles vieram foi comprar o título aqui na portuguesa. Meus melhores carnavais da vida foram aqui na portuguesa, joguei no Infanto Juvenil da portuguesa, tenho uma relação muito forte e a portuguesa é muito ligada à história da Ilha do Governador. É quase o segundo time de todo mundo que é da Ilha do Governador. Vim muitos jogos da minha máquina tricolor aqui na portuguesa, frequentei partidas da portuguesa e fiquei muito feliz quando soube que um ícone da questão da minha máquina questão da literatura esportiva, que era o Paulo Ander, que é meu amigo, tricolor, até me chamou uma vez para fazer uma abertura no livro, estava começando a escrever um livro sobre a história da portuguesa, dos 97 anos. O presidente do clube, Marcelo Barros, falou sobre o momento histórico da portuguesa, a homenagem relatada com um livro e a perspectiva para o ano de 2022. A portuguesa realmente esse ano foi um ano muito feliz, apesar de a gente estar passando por essa crise da Covid e a gente não ter tido o nosso torcedor do nosso lado, mas foi um ano que a gente pôde ver a ilha toda tomada de bandeira do clube, isso nos motiva muito para continuar trabalhando e fazendo o melhor, fazendo com que a portuguesa cresça a cada ano. Ex-jogador da portuguesa e o principal destaque do Botafogo na campanha do título da Série B do Campeonato Brasileiro, o Meia Chay falou da importância da portuguesa para a carreira dele. Eu vou ser eternamente grato à portuguesa, foi o primeiro clube que me abriu as portas para chegar a uma grande equipe carioca, tem uma relação muito boa aqui, sempre bom ver meus ex-companheiros, feliz pelos 97 anos de fazer parte dessa história também. Também marcou presença na comemoração a torcida organizada Brava Raça Lusitana, que sempre está presente no Estádio Luso Brasileiro, apoiando a portuguesa.